É uma máquina pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo! Esse Romero... Fala seus cachorros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Futebelos. Descendo a linha na seleção brasileira que pegou aí gosto dos populares e tá dando viu, nós vamos explorar até a última gota de seleção. Lógico, graças a Deus. Mas é uma análise, uma análise completa, complexa, de muitos jogadores. Obviamente a gente tá olhando pro momento atual e considerando todos os nomes citados como os disponíveis para o técnico da seleção brasileira. E no momento, nesse arranjo que nós fizemos, estamos com a bagatela de 124 jogadores para serem falados durante esse vídeo. Então, são 10 goleiros, 11 laterais direitos, 16 laterais isqueiros, 18 zagueiros, 23 volantes e segundos volantes, 2 alas, que podem ser pontas também, mas geralmente jogam numa linha de meio de campo. 15 meias ofensivos, 14 pontas, lado esquerdo e lado direito, e 15 números 9, 15 centroavantes, que podem ser segundo os atacantes também, alguns deles. Então, são 124 nomes que a gente vai falar durante esse vídeo. Obviamente que a gente não é técnico de seleção, a gente só tá fazendo um mapeamento de jogadores que estão sendo observados, muito possivelmente pelo Dorival Júnior e sua comissão, sobre renovação, nomes, e a gente vai montar no final uma lista de 26 nomes. Muito melhor que os times do Dorival. Uma lista de 26 nomes que a gente gostaria de ver com a camisa da seleção, tá bom? Tem de nome do Brasil, tem nome de fora, obviamente a gente fez um apanhado bem grande, tá? Tem jogador até do Cuiabá aqui. Bora lá pra esse vídeo. Espero seu like, seu comentário, e ajuda a espalhar esse vídeo que deu bastante trabalho de montar, tá? Tá aqui a lista. Eita coisa, quanta coisa. Vamos lá, vamos começar essa lista aqui com os goleiros. Daqui a pouco eu falo da Ripa, mas primeiro vamos só começar a lista aqui. Goleiros dessa seleção, vamos lá. Alisson, goleiro do Liverpool, goleiro de 31 anos, tá? São selecionáveis, tô dizendo que é a seleção. Ederson, goleiro do Manchester City, de 30 anos de idade. Bento, neste momento goleiro do Atlético Paranaense, de 25 anos de idade. Léo Jardim, goleiro do Vasco, de 29 anos de idade. Carlos Miguel, atualmente indo pro Nottingham Forest, goleiro de 25 anos de idade. É, quase o telefone do Radar. É. Luiz Júnior, goleiro do Famalicão, de Portugal, de 23. Andreu, goleiro também de 23 anos, do Gil Vicente, mas cotado em vários clubes. Inclusive o Nottingham Forest era um dos interessados nele. Lucas Perri, goleiro de 26 anos, do Lyon, ex-Botafogo. Cleiton, goleiro de 26 anos, do Bragantino. E o John, goleiro de 28 anos, do Botafogo. Botafogo. É, mas esses nomes aí, os três de sempre mesmo, hein? Não, eu acredito que os três goleiros principais... E tem o Rafael também, ó. Seriam ontem, estão 125 jogadores. O Rafael, goleiro do São Paulo, de 34 anos, que eu esqueci de colocar. Já, já teremos Hugo Pepeca nessa lista. E Cássio, de novo, goleiro do Cruzeiro. Mas tem o Rafael, goleiro do São Paulo, que eu quase não esqueci aqui, né? Não tava listado, mas lembrei agora de 34 anos, goleiro do São Paulo, tá? Deixei o Everton de fora, acho que é por isso que eu deixei o Rafael também. Não acredito que ele vá até a Copa, mas no momento é um de radar, né? 125 jogadores, então. Obviamente aqui que por uma escolha de três nomes, os três primeiros seriam os... São os mais indicados a continuarem sendo goleiro da seleção. Mas eu acho que seria legal testar o Léo Jardim aí, né? Porque como a gente sempre fala, o Alisson e o Ederson já estão lá na Copa do Mundo, né? Se não acontecer nada de absurdo, eles já estão lá. O Bento, eu acho que é um que precisa de sequência. E o Léo Jardim, eu acho que é um nome interessante pra ser testado na seleção. Ah, o Léo Jardim, beleza, mas é isso aí mesmo que vai ser. Copa do Mundo? É. Eu acho que o Carlos Miguel, se tivesse permanecido no Corinthians, seria um nome muito interessante pra falta. Mas ele foi no Benji, ele chorou, falou que não recebeu proposta de renovação. Ah, tatinha. Ah, a idade dele, meu. Eu acreditei, eu acreditei. Indo pro Notian Forest, eu acho que ele vai sentar no banco. Então vai ser complicado ele ser um goleiro da seleção brasileira, tá? Pois é, então... Mas tá aqui, listado, tá bom? Aí vamos para os laterais direitos dessa lista. Vamos começar a nossa lista com o Ian Couto, que também joga de meio campista numa linha de meio de campo, mas é um lateral direito, de origem, tá? 22 anos, do Manchester City, nesse momento. O Wanderson, que tá sempre cotado, inclusive, no Flamengo aí, 23 anos do Mônaco, da França. Todos bem vividos. Dodô, que inclusive já foi convocado, lateral de 25 anos, da Fiorentina, tá? Chegou até a final da Conferência League aí, bom lateral. Arthur, lateral ex-América, atualmente no Bayer Leverkusen, de 21 anos de idade, reserva do Frenpong, mais bom lateral, tá? Inclusive foi convocado pelo Ramon, né? Eberson Royal, ele mesmo, pode ir pro Milan, hein? Tá quase indo pro Milan, mas atualmente no Tottenham, 25 anos de idade. O William, do Cruzeiro, 29 anos de idade, é da Seleção Olímpica, né? Foi da Seleção Olímpica que ganhou o primeiro ouro olímpico aqui no Rio de Janeiro, em 2016. Vem fazendo bons jogos, vem se destacando pelo Cruzeiro. Jogando muito bem no Cruzeiro, é verdade. Pedro Lima, que acabou de ser vendido pelo Sport All Overhampton, isso aqui é pra futuro, tá, gente? 18 anos de idade, né? E eu acho que a gente tem que torcer pra que eles se destaquem. É a mesma coisa do JP Sherman. Coloquei, porque é muito novo. E há uma carência da posição, mas tá na Série B, tá? Mesma coisa do Sport, mas tem, enfim, JP Sherman, do Santos, 18 anos de idade também. Mike, do Palmeiras, 31 anos de idade. Nathanael, também na Série B, no Curitiba, de 22 anos de idade, mas também de Seleção de Base, é um nome interessante. E o Danilo, da Juventus, que, né, possivelmente disse que não quer mais jogar na Seleção, que, tá, 32 anos, né? Mas tudo bem, Danilo, se quiser jogar na Seleção, não tem problema nenhum. Aí vamos para os laterais esquerdos. Carlos Augusto, mesma coisa do Ian Couto, joga numa linha de 5 no meio de campo, mas precisa é lateral esquerdo, 25 anos de idade, da Inter de Milão. Caio Henrique, pra mim, o nome ideal, mas se machuca demais, do Mônaco, 26 anos de idade. Toda vez que é com um jogado, ele não aguenta a emoção. Pois é. Renan Lodi, ao Hilal, 26 anos de idade. Guilherme Arana, do Galo, de 27 anos de idade. Ayrton Lucas, do Flamengo, de 27 anos de idade, também. O Endel, do Porto, de 30 anos de idade. Alex Telles, do Alnácer, de 31 anos de idade. O Marlon, do Cruzeiro, de 27 anos de idade. O Reserva, do Guilherme Arana, no Galo. O Rubens, que é muito bem-quisto pela torcida, que é muito jovem também, 23, né? Joga no meio de campo também. O Abner, aquele, 24 anos de idade, que agora foi pro Lyon, né? Tava no Betts. Mauro Júnior, do PSV, jogou em seleção de base também, de 25 anos de idade. Era meia atacante, foi recuando até virar lateral esquerdo. Rogério, do Wolfsburg, de 26 anos de idade. Luciano Juba, que era meia direita no esporte, virou a lateral esquerda do Bahia, de 24 anos de idade. Cuiabano, do Botafogo, Botafogo, de 21 anos de idade. Riquelme, do Cuiabá, de 20 anos de idade. Muito cotado pra ir pra fora aí também. E ele mesmo, o Lucas Piton, do Vasco, de 23 anos de idade. Agora o Pascaíno. Cuiabano, pata a barra a qualquer custo, hein? Vai ficar que tá que tá, irmão. Cuiabano, passa a barra sua com esse Lucas Piton de qualquer jeito. É ruim, tem que confirmar, é ruim mesmo. Me perdoa, Lucas Piton. Você é tudo de bom, tá bom? Tudo de bom. Bom, 16 laterais esquerdas. Vamos para os zagueiros agora. Mas antes de entrar nos zagueiros, vou te convidar a participar da nossa rifa. O link está aqui na descrição, no QR Code, na sua tela. Ou vá em futilinhas.net. Sorteio confirmado para este sábado, às 19 horas, no canal da Caixa, na Loteria Federal, tá certo? O primeiro prêmio é o mesmo número que vai dar o nosso prêmio principal de 11 mil reais, ou um iPhone 15 Pro Max, ou um notebook gamer completo. Você escolhe, tá bom? E para os top compradores, o primeiro colocado também leva 11 mil, o segundo 10, e o terceiro 9, tá? O link tá na descrição, no QR Code, ou em futilinhas.net, tá? Caso você queira participar também da rifa dos meus bonecos, vou até mostrar aqui, vira a câmera. Olha lá, tá tudo aqui, ó. Tem uma porrada. Tem 40 mil em boneco aqui. 40 mil em boneco. Não é 40 mil boneco, hein? É, 40 mil reais em bonecos aqui. Não é porque eu comprei tudo uma vez, não. Eu estou comprando há muito tempo. Tem até lacrado. Enfim, estou fazendo uma rifa desse. São só mil números, tá? Então, é 100 reais por número. Mas também, além do prêmio principal, para os três primeiros compradores também, o primeiro leva um prêmio de 9 mil, o segundo de 7, e o terceiro de 4 mil reais, tá bom? Mas 100 reais por número, então, são os poucos números. O sorteio desse só acontece quando encerrarem todas as vendas de todos os números, tá bom? Aí eu aviso a data e a gente faz pela Loteria Federal. No primeiro disponível, após encerrar, é feito o sorteio. Fechou? É isso. Continuando nossa lista aqui, Pepe, vamos para os zagueiros dessa lista. Vamos começar com o Gabriel Magalhães, zagueiro que estava convocado, inclusive, do Arsenal, de 26 anos de idade. O Bremer, da Juventus, de 27 anos de idade. Éder Militão, o Pensão Man, do Real Madrid, também 26 anos de idade. Marquinhos, do PSG, de 30 anos de idade. Murilo, ex-Corinthians, atualmente em Nottingham Forest, 22 anos de idade. Muguigo. Beraldo, do PSG, ex-São Paulo, 20 anos de idade. E Banhes, ex-Fluminense, atualmente no Ali, da Arábia Saudita, de 25 anos de idade. Igor, o zagueiro do Brighton, de 26 anos de idade. Morato, ex-São Paulo, atualmente no Benfica, titular do Benfica, inclusive, 23 anos de idade. Tuta, que está no Eintracht Frankfurt, de 25 anos de idade. É você. Porque é você. É você. Nino, do Zenit, ex-Fluminense, 27 anos de idade. Vitão, do Internacional, de 24 anos de idade. Do Flamengo, são três. Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Os três têm 28 anos de idade. Murilo, do Palmeiras, com 27 anos de idade. Natan, do Napoli, ex-Flamengo e Bragantino, 22 anos de idade. E botei aqui o Thiago Silva, com 40 anos de idade. Thiago Silva está analista. É, está analista, Rafael. Então, colocamos. Porque são os homens democráticos. Temos jovens de 17... O cacado em Corinthians, o homem que é entretenimento puro, ele faz gol contra, gol a favor. Você nunca sabe o que vai acontecer, meu. Entretenimento. É isso que a gente precisa. Mas eu não coloquei, mas daqui a pouco tem o Jair do Santos aí nessa lista. É verdade. Esse é bom, hein? Esse é bom mesmo. Eu falava do Lucas Veliz. Melhor Jair, ele convocando, hein? Se o Veríssimo estivesse no Brasil, eu colocava ele nessa lista. Eu falava isso do Veríssimo porque ele era nível de seleção e todo mundo tirava a sábia porque jogava no Santos. Depois ele foi para a seleção. Mas ele sumiu, ele quis ir para fora. Quis vazar, né? Pois é. Vamos para os volantes. Primeiro os volantes cinco, depois os volantes oito, para a gente ter uma referência. Mas todos os volantes, todos os meio-campistas, pode fazer as duas funções. Começar com o Bruno Guimarães, do Newcastle, de 26 anos de idade. Casemiro, do Manchester United, de 32 anos. Fabinho, do Alnácer, de 30 anos. João Gomes, do Wolverhampton, de 23 anos de idade. Mesma idade do Danilo, ex-Palmeiras, atualmente em Nottingham Forest. André, do Fluminense, tem 22 anos de idade. O Pablo Maia, do São Paulo, também tem 22 anos de idade. O Martinelli, do Fluminense, também tem 22 anos de idade. O Caio Alexandre, do Bahia, tem 25 anos de idade. Arthur Melo, pica-cove, da Juventus, 27 anos de idade. Alexander, do Fluminense, tem 20 anos de idade. Gabriel Moscardo, ex-Corinthians, indo para o PSG, tem 18 anos de idade. E o Marlon Freitas, do Botafogo, 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 tem 29 anos de idade. Tá bom? Aí vamos, Douglas Luiz, atualmente Juventus, tem 26 anos de idade. O Ederson, da Atalanta, tem 25. Joelinton, do Newcastle, tem 27. André Santos, ex-Vasco, atualmente Chelsea, tem 20. Gerson, do Flamengo, tem 27 anos de idade. Matheus Henrique, indo para o Cruzeiro, agora tem 26. Rodrigo Nestor, do São Paulo, tem 23. Jean Lucas, do Bahia, tem 26. Zé Rafael, do Palmeiras, tem 31. E o Lucas Evangelista, do Bragantino, tem 29 anos de idade. Ou seja, 23 nomes aí para as posições de 5 e de 8. Tá lascado mesmo, hein? Calma, torcedor. Aí vamos, dois alas, tá? Dois alas que, acho que jogando de lateral não vai funcionar. Talvez, numa ala ou ponta, funcione. Tá? Mas eu cristei como alas, por quê? Porque eles jogam mais de alas, não como atacantes. Jogam mais no meio de campo. Então, é o Samuel Lino, do Atlético de Madrid, tem 24 anos de idade. E o Pepe, no Porto, com 27. Tá bom? Aí vamos para os meias, meias ofensivos. Obviamente, abrindo a lista com o Paquetá, do West Ham, de 26 anos de idade. Talvez Flamengo, talvez não jogue mais. Andréas Pegueiga, do Fulham, de 28. Claudinho, do Zenit, quase Flamengo, 27. Rafael Veiga, do Palmeiras, 29. Lohan, do Flamengo, tem 18. Estevão, do Palmeiras, tem 17. Talisca, do Alnácer, tem 30. Maurício, do Palmeiras, agora Palmeiras, 23 anos de idade. Felipe Coutinho, do Vasco, tem 32. Matheus Pereira, do Cruzeiro, tem 28. O Cauli, do Bahia, também tem 28. O Alain Patrick, do Internacional, tem 33. O Lincoln, do Bragantino, tem 25. O Neymar, do Albilau, tem 32. E o Lucas, Luquita da Galera, do São Paulo, tem 31. Tá bom? Esses são os meias. Colocou umas tranqueiras maravilhosas aí. Coloquei vários nomes. Coloquei tudo que pode ser mapeado. Eu tentei pensar nessa possibilidade. Olhando pra campo amplo. Tem cara aqui que eu acho que não vai ser convocado de jeito nenhum. Mas que eu botei no amplitude. Eu abri o leque e fui botando o nome. Você botou todos os jogadores do Brasileirão aí. Até o Cagueca, do Luquita, tá morto. Morto não tava. O senhor é o mau caráter. Seleção Brasileira vai jogar contra o Corinthians? Porque a gente só joga contra o Corinthians. Que isso, Rafael. O senhor é sujo. Vamos para os pontas, tá? Pontas. Que, cara, pra mim pode ser segundo atacante, mas são pontas, tá? Que mais tem agora. Vinícius Júnior, Real Madrid, 23 anos. Mesma idade do Rodrigo, também do Real Madrid, tá? Gabriel Martinelli, do Arsenal, também, tem 23 anos. O Savinho, do Troye, Manchester City, Barra Girona, tem 20. O Rafinha, do Barcelona, quase ao Rilau, tem 27. O Malcom, do Al-Rilau, também, tem 27. Fez uma grande temporada, inclusive. O Anthony, do Manchester United, tem 24. O David Neres, do Benfica, tem 27. O Galeno, do Porto, tem 26 anos. O Luiz Guilherme, ex-Palmeiras, atualmente, West Ham, tem 18. Acabou de ir pro West Ham. O Paulinho, do Atlético Mineiro, tem 23. O Igor Paixão, ex-Curitiba, atualmente, Feyenoord, tem 24. Luiz Henrique, do Botafogo, Botafogo, tem 23. E o Everton Cebola, do Flamengo, tem 28 anos de idade, 14 pontas. Acho que os pontas, acho que é o nível mais alto aqui, né? Pontas e zagueiros. É, porque geralmente é a posição que a gente tá muito bem servido, né? Pois é. Aí vamos para os centroavantes, né? Os nove, os camisa nove aqui, ou pode ser segundo atacante, enfim. Tacantes. Gabriel Jesus, do Arsenal, 27 anos de idade. Henrique, do Real Madrid, 18 anos de idade, ex-Palmeiras. João Pedro, do Brighton, 22 anos. Matheus Cunha, do Wolverhampton, quase Manchester United, 25. Richarlison, do Tottenham, pode ser no Milan, 27 também. Evan Wilson, do Porto, 24 anos de idade. Vitor Roque, do Barcelona, quase emprestado pro Porto, 19 anos. Marcos Leonardo, do Benfica, de 21 anos. Pedro, do Flamengo, de 27. Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, atualmente no Fulham, 23. Arthur Cabral, do Benfica, 26. Pode estar voltando pro Brasil também. Roger Guedes, do Al-Rayam, 27. Roger Guedes é mais segundo atacante, mais ponta do que centroavante, né? É. Gabigol, do Flamengo, quase Palmeiras, 27. John Kennedy, do Fluminense, 22. E o Hulk, do Galo, de 37. São 125 nomes que faltava o Rafael, goleiro de São Paulo. Bom, vamos lá. Nós vamos montar uma seleção com 26 nomes. Nós dois, tá? Obviamente. O que é fazer diferente do que é? Porque os goleiros, por exemplo, vai ficar a mesma merda pra mim. Acho que a gente pode deixar um dos goleiros desses aí. Dos três, a gente pode deixar dois. Um terceiro, a gente escolhe um diferente. Tá? A gente tenta ir pra diferente. Bento, Léo Jardim e Ederson, vai. Tá bom. Bento, Léo Jardim e Ederson seriam os nossos três goleiros. Você mantém um ali pra falar que tá lá. Aí o Ederson vira eterno reserva. Eu daria continuidade pro Bento, né, mano? O Bento foi testado nos amistosos ali. Foi bem. Contra Inglaterra e Espanha, foi bem. E Léo Jardim seria o nosso terceiro goleiro. Só que pra mim isso aí já tão definido que é Alisson, Ederson e qualquer outro aí. E o Bento. Isso aí vai até a Copa, como sempre. Laterais direitos. Bom, laterais direitos, a gente pode ir do Ian Couto, Wanderson, Dodô, Arthur. Obviamente pode aparecer alguém aí, tá? O Pedro Lima pode se destacar muito na Inglaterra. O JP Sherman subir com o Santos e fazer um puta campeonato ano que vem. Pode acontecer. Mas ainda não dá pra convocar. Então seria neste momento, tá? Neste momento, com todo mundo disponível, tá, gente? Vamos falar, ó, não tá ninguém machucado. Tá todo mundo bem, em forma, tá? Pensando nisso. Ian Couto e Wanderson seriam as duas escolhas óbvias, Pepe? Pode ser. É difícil, hein? Ian Couto. Mesmo com 300 nomes aí, ó. Não, mas eu... O Wanderson foi convocado, depois não foi chamado mais, né? Tá, mas você vê que são jogadores que vai ter que correr muita coisa com feijão pra falar isso, cara. Ah, cara, mas não dá pra falar, pô, todo mundo é o Cafu. Todo mundo é o Cafu. Não, cara. Não vai ser. O que a gente pode fazer, então, é sempre tentar mesclar um de fora e um do Brasil. Que aí a gente tira, tipo, a gente botou o Ian Couto, que é de fora, e a gente bota um do Brasil pra mesclar. Bota. Pra obrigar a gente a mesclar. Vamos inovar. Vamos inovar. Ó, do Brasil, a gente tem aqui o William do Cruzeiro, o JP Sherman, o Mike, o Nathanael. Esses são os do Brasil. Nossa senhora, acho que eu levava o Mike, viu? Com dor no coração. Pia que o Mike aqui joga bem, né, cara? Joga, mano. Mas ele é reserva do Marcos Rocha muitas vezes, né? Que negócio, né? Bom, laterais esquerdos. Então, um de fora e um daqui. Ó lá, Carlos Augusto, Caio Henrique, Renan Loura. Ode, Guilherme Arana, Ayrton Lucas, Wendel, Alex Telles, Marlon, Rubens, Abner, Mauro Júnior, Rogério, Luciano Juba, Cuiabano, Riquelme e Lucas Pintão. Rapaz do céu. Eu acho que o lateral esquerdo, pra mim, seria o Caio Henrique. Mas vai levar o Samuel Lino como lateral ou como meio? Então, dá pra colocar ele na meia aqui, caso jogue com três lagueiros, né? Só que aí eu poderia ser. Rapaz do céu, Samuel Lino, vai jogar na lateral lá, vai aprender marcar. Mas aí o Samuel Lino não joga, não é no Brasil, Rafael. O Samuel Lino tem que entrar no meio campo aqui. Sim, seria o... Mas quem será o de fora, então? Não, o de fora, pra mim, seria o Caio Henrique. Mas ele... Seria o nome que eu levaria. Você convocou ele aí, ele acabou de se machucar, acabou de chegar a notícia. Ah, se não fosse ele? É. Cara, eu insistiria no Carlos Augusto. Bom, eu também. É, ele é mais defensivo, né? Aquele cara mais... Não, assim, ele joga no meio de campo, ele tem muita força física, acho que às vezes não... Não é um primor do cara, não. Não, mas vamos na saída aqui. Mas eu acho que ele vai evoluir ainda, jogando na... Que seja, mas eu tô dizendo assim. Ah, vamos fazer ele como um terceiro zagueiro. Ele tem altura, ele tem força física, talvez ele encaixe. Tô só pensando, tá? Estou viajando, estou sendo o Donival Júnior. Minha piota tá desse tamanho. Vai levar. Mas eu botaria o Caio Henrique de titular. Digamos, todo mundo bem, tá? Um do Brasil, pra gente mesclar. Vamos lá. Hugo. Guilherme Arana. Reiner do... Guilherme Arana, Ayrton Lucas. Marlon, do Cruzeiro. Rubens, do Atlético. Luciano Juba, do Bahia. Cuiabano, do Botafogo. Riquelme, do Cuiabá. E Lucas Pintão, do Vasco. Vamos inovar com... Cuiabano. Cuiabano? Cara, eu iria no Ayrton Lucas. Quando ele foi testado, ele foi bem. Sei lá. Pra mim, é tudo o mesmo nível. Eu acho que eu iria no Ayrton Lucas. Bota, ele tem um beijo bonito pra caralho no pescoço. Eu gosto do Ayrton Lucas. Eu acho que é um ponto que desequilibra a favor dele. É, o beijo na cangota. Aí, são quatro zagueiros. Então, a gente vai pelo menos um brasileiro ou dois brasileiros e dois de fora? Dois BR e dois de fora. Tá bom, vamos lá. De fora, Gabriel Magalhães, Bremer, Militão. Acho que o Militão é o primeiro nome, né? Militão tem que estar. Por mais que todo mundo... Ele paga a pensão, mas ele... Paga a pensão do jeito lá... Do jeito dele. Que determina. Gabriel Magalhães, Bremer, Marquinhos, Murilo, Beraldo e Banhes. Tudo de fora. Igor, Morato, Tuta, Nino e Natan. Eu ainda quero ver o Murilo agora, se sair na janela e jogar num time maior. Tem potencial aí, mas... Cara, eu iria assim. Eu faria dois de fora. Eu iria dois de fora. Uma aposta, que eu acho que é o Murilo, que seria o terceiro nome. Né? Ou Beraldo. E um do Brasil. Gente, ó. A gente tá fazendo só pra mudar nomes, tá? Obviamente. Tentar mudar o máximo possível. Eu acho que de zagueiros, o Brasil é o que menos sofre aqui de zagueiros. Pode ser os quatro de fora. Não teria problema. O Fabrício Bruno foi e jogou bem. Né? Esse é o ponto, tá? É só pra gente tentar fazer diferente. Mas eu vou mudar aqui. Eu iria de militão. Bremer. Eu acho o Bremer um zagueiraço. E Murilo. E o daqui? O daqui, eu ficaria entre Léo Ortiz, mas tá na Banco do Flamengo. O Murilo do Palmeiras, que eu gosto bastante também. Muito bom zagueiro. E o Fabrício Bruno, do Flamengo. Ficaria entre esses três. O Fabrício Bruno foi testado, foi bem... Pelo menos não sentiu, né? Ainda mais num jogo grande. Eu teria um Fabrício Bruno aqui. Pela experiência pequena aí, vai, que teve. Chegou e não sentiu. Não sentiu o peso. Jogou e jogou bem. Obviamente, se você escolher, olha, quem você quer... Eu iria de Bremer, militão, Murilo e, muito possivelmente, o Gabriel Magalhães. Não o Marquinhos. O Marquinhos já deixaria de fora. Aí vamos para volantes. Vamos escolher dois volantes. Aliás, três, né? Três volantes. Porque eu vou botar o Samuel Lino de ala aqui. Com a possibilidade de jogar com três zagueiros. Então, o Samuel Lino já está nessa lista. Samuel Lino. Já botei aqui como uma alternativa. Vou convocar do Brasil. Caio Alexandre do Bahia. Calma, calma. Vamos lá. Do Brasil. De fora, Bruno Guimarães, Cademiro, Fabinho, João Gomes, Danilo, Arthur, Moscardo, Douglas Luiz, Ederson, Joelinton, Andrei Santos e só. Esses são os de fora. Bruno Guimarães, mantemos? Eu tenho raiva do Bruno Guimarães. Por quê? Douglas Luiz. De graça. Douglas Luiz. Mantém? Gosto, mas aquela virada de cara no pênalti, não fiquei puto da vida. Tudo bem. Vamos ter que passar por cima dessas coisas. Vamos ter que passar por isso. Vamos ter que passar por isso. Acho que eu prefiro o Douglas Luiz. Bruno Guimarães, não? Eu tenho raiva dele. Por quê, mano? Eu sei que você gosta do Joelinton. Vou botar o Joelinton aqui. Você é fã do Joelinton? O Pepe é o maior fã do pessoal no Brasil. Eu gosto do Wellington. Eu também gosto. Quem não gosta do Joelinton? Beleza, vamos lá. Bruno Guimarães, não. Sem Bruno Guimarães, Douglas Luiz. Casemiro, sim ou não? Depende. Ele vai voltar da casa da vovó, o gordo. Como que ele vai voltar? Tem que voltar em alto nível, né? Se ele voltar em alto nível, o Casemiro estaria aí, eu acho. Em alto nível, o Casemiro está de volta. Mas é a mesma coisa para o Neymar, né? Casemiro e Neymar, acho que é a mesma coisa. O Neymar estava amputado. Não, assim, jogando em alto nível, sim. Casemiro, de volta. Então, sem Bruno Guimarães, com Douglas Luiz. Joelinton, vamos escolher mais um. Vamos escolher um brasileiro. No Brasil temos aqui André, Pablo Maia, Matheus Martinelli do Fluminense, Caio Alexandre, Alex Sander, Marlon Freitas, Gerson. Cara, eu gosto do Gerson, velho. Matheus Henrique, Rodrigo Nestor. Mas o Gerson, olha, 8-8, então ele joga muito e não existe? Eu gosto do Gerson porque ele faz mais funções. Ele joga mais equado e joga mais à frente. Nesse momento, no Flamengo, ele está jogando mais de meia ofensivo. Mas ele é um cara que recompõe muito bem defensivamente. Por isso que eu gosto bastante. O que você achou de Gerson, às vezes, que ele usou amarelo? Mas foi o Gerson igual o Elias. O Elias sempre foi foda. Chegava na seleção, nunca fazia nada. Putz, cara. Pensando nisso. Mas você pode dar outra oportunidade pra ele também. É lógico. Esse aqui é só um primeiro momento, né? É só um primeiro momento. Eu gosto muito do Caio Alexandre também. As pessoas merecem outra chance na vida. Acho que o Caio Alexandre é muito bom jogador também. É o evangelista, eu gosto bastante. Mas eu vou de Gerson, né? Gerson, né? Pela multifuncionalidade. Pode jogar mais à frente. Acho que cabe até mais um aqui que a gente pode colocar. Vamos para os meias aqui. Vamos escolher. Rami, Ellen. Joga demais, meu Deus do céu. Paquetá, Andréas Pereira, Claudinho, Rafael Veiga, Lohan, Estevão. Bom, cara, acho que os meias... Ah, Estevão, vai. Vamos já por... O que a gente quer é isso. Estevão. Não, você vai ver. Estevão. Neymar. Tá de meia. De meia. Falta um. Aí temos Paquetá, Andréas Pereira, Claudinho, Rafael Veiga, Lohan, Talisca, Maurício, Coutinho, Matheus Pereira. Nem o Pitico vai. Não vai dessa vez. Vai esperar uma convocação. Eu botaria o Pitico aqui. Queremos inovar. Porque o Samuel Lino, como ele é ala, ele pode entrar no ataque também, né? Ala, ponta. O Samuel Lino até joga como atacante. Eu vou excluir só pra pôr o seu Pitico. Eu tenho que botar o Pitico aqui, Rafael. Eu tô complicado. Aí, bom. Tradicionais. Vinícius Júnior. Ok. Rodrigo também. É. Ok. Rodrigo também. E o Estevão também joga de ponta, né? Se precisar. É. O Estevão pode jogar como ponto aqui. É melhor para ir na meia, né? Assim, no Palmeiras tem jogado como ponta direita. Pode ser um ponto aqui. A gente pode tirar o Estevão da meia e colocar ele no ataque. E botar o Pitico de meia. O que você acha? Tá bom. Pode ser. Você não vai dormir sem saber. Ai, meu Deus. Você tirou o Pitico da sua lista. Você nem dorme hoje. Quase complicado. Agora eu tô respirando. Você já bateu uma curirica pensando no Pitico. É. Pitico é meu amigo, cara. Ele escorregando na sua bingola. Vini Júnior, Rodrigo e Estevão já estão. Tá. Temos Gabriel Martinelli, Savinho, Rafinha, Malcom, Anthony, David Neres, Galeno, Luiz Guilherme, Paulinho, Igor Paixão, Luiz Henrique e Everton Cebolinha. O que você acha? Cara, eu tentaria ainda, eu forçaria o Malcom ainda. Mesmo estando jogando na Arábia Saudita. E o Malcom jogou de meia, né? Jogou de ponta. Jogou de meia. Você acha que o Malcom vale mais que o Rafinha, o Martinelli e o Savinha? Ah, mas o Rafinha joga, às vezes dá. O Rafinha aí não joga até na seleção, às vezes, né, meu? Mas... Não, aqui. Martinelli, Savinho. Você gostou do Savinho? Eu achei ele meio Wesley do Corinthians. Eu gostei, eu não achei ele ruim, não. Mas eu queria mais o Martinelli. Seja o que Deus quiser, joga para a área. Eu queria mais o Martinelli. Mais presença do Martinelli. Eu gosto mais do Martinelli. Então Martinelli ou Malcom, na sua opinião? Martinelli. Gabriel Martinelli. Rafinha e Savinho de fora, por enquanto. Ah, mas tá ali, tá na boca da espera. Ó, e na 9? Eu acho que o Pedro é uma anonimidade entre nós dois, né? Pedro. Hendrick também? Eu acho que tem que ter, não adianta. Não adianta ficar criticando. Mas tem 17 anos, ninguém foi bem nessa seleção. Aí ficar mirando só nele, 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 pra mim foi muito mais culpa do Dorival do que dos jogadores que, óbvio, também tem a parceria de culpa. Mas é quem arma o time mal, né? Então... Temos mais uma vaga. A gente pode decidir entre um ponta e outro no outro. Mas também o Hendrick fora não será um absurdo. Também dá um tempo pra ele se firmar no Real Madrid, por exemplo. Ah, mas tudo bem ele estar aqui. Eu acho que não tem porquê não estar. Né? A gente pode ter mais um 9 ou mais um ponta, que a gente pode escolher. Ou outro meia. Olha lá. Gabriel Jesus, João Pedro, Matheus Cunha, Richarlison, Evan Wilson, Vitor Roque, Marcos Leonardo, Rodrigo Muniz, Arthur Cabral, Roger Guedes, Gabigol, John Kennedy e Hulk. Eu iria de... E tem os pontas ainda. Dá pra colocar o Sabinho, dá pra colocar o Raphim. Eu acho. Testar o João Pedro. Tem o Paulinho do Galo também, que é bom. É bom também. Faz bastante gol. Eu gosto do Paulinho. Vamos de Paulinho aqui? Ou vamos mais um... Vamos de Paulinho. Vamos prestigiar o jogador nacional, Eduardo. Chega de estrangeiros. Vamos de brasileiros, brasileiro. Eu fico pensando, porque assim... Ah, o Paulinho, nível de enfrentamento, aquela coisa toda, né? Não, é bom, mano. O cara chega aqui e faz gol pra caramba. É, então vamos lá. Vamos ver quantos jogadores brasileiros deram na nossa lista com 26. Deixa eu só confirmar que tem 26 mil. 7, 4... 33, 4... 11, 11... 103. 15, 16... Biscoito. 20. 23. 26. É certo. Contei até vermelho. Bom, goleiros do futebol brasileiro. Um, o Bento, né? E o Léo Jardim, já são dois, bem, futebol brasileiro. Tá. Mike e Ayrton Lucas, mais dois. Fabrício Bruno, mais um. Douglas Luiz Gerson, mais um. Matheus Pereira, mais um. Acho que só. Estevão, mais um, né? Mesmo que esteja venido pro Chelsea. Pedro, Paulinho. Então, desde 26. 10 do futebol brasileiro, nesse aqui, nessa lista. Eu acho que do meio pra frente, a gente meio que escolheu sem obrigação de ser... Não, a gente foi olhando mais, né? O zagueiro, o zagueiro e latera, nós obrigou a ser daqui. É. Goleiro também, a gente botou um terceiro nome aí pra ser diferente, né? E aqui, acaba abrindo pro futebol brasileiro, porque não vai ter ninguém de fora, quase. A gente vai ter o Neto no Borno. Sim. O Carlos Miguel indo pro Mountain Forest agora, né? E tem os goleiros que jogam em Portugal, mas são times muito pequenos, inexpressivos. É muito complicado você convocar esses jogadores, né? Os outros aqui, do meio pra frente, a gente já foi mais livre. Tipo, o Gerson aqui foi uma escolha técnica, não foi... Vamos botar o Gerson, não. Né? Tiramos, assim, surpresas. Não tá o Bruno Guimarães, que muito possivelmente vai estar. Eu não acho que ele é ruim, eu não tenho que estar. Mas eu acho que o Joelinton merece mais chances mesmo. Matheus Pereira e Estevão merecem chances. Eu acho que o Paulinho e o Pedro têm que estar na próxima. Principalmente o Pedro, né? Mas, assim, são jogadores muito importantes aqui que estão decidindo os jogos, né? O Pedro, principalmente, tá? Acho que é o líder de gols e assistências na temporada. Então, é um nome que tem que ser levado em consideração. A Trinca, Pedro, Matheus Pereira e Estevão são os três melhores jogadores do Brasil nesse momento. Eles têm que estar na seleção brasileira, cara. Tem. Ah, mas o Estevão jogou pouco, meu irmão. Olha a ascensão do Estevão. É muita coisa. É uma curva muito grande. Porque se fosse... Ah, olha o nível deles. O Neymar não teria que estar na seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Ele já teria que ir para a Copa em 2010, né? Porque já era um cara fora de série. Ah, ele não jogou tanto. Meu irmão, mal o que tanto que ele jogou. O cara fez seis gols num jogo, bicho. É diferente. Você tem que abrir o olho. Quando é muito diferente, você tem que abrir o olho. Você não pode simplesmente fechar os olhos para isso, né? Mas, obviamente, aqui você vai ter o Vitor Roque, que eu boto muita fé. Eu também. É um que eu quero. Queria muito entrar aqui, mas não está jogando. É, não está jogando. Então, assim, todos disponíveis. Estando bem, até o Coutinho é considerado. Jogando bem? Não, foi o que a gente falou. Se vir aqui jogar no Vasco aí, cinco, seis partidinhas boas aí, eu acho que tem vaga até cativa nessa seleção brasileira. Mas já considerado uma boa oportunidade. Não, para estar, no mínimo, o cu no banco lá, eu acho que sim. Sim. Mas esses três, principalmente, aqui do Brasil, Matheus Pereira, Estevão e Pedro, para mim, eles têm que estar na próxima convocação. Se continuarem na mesma toada até lá, que é em setembro, né? Então, a gente já tem mais dois meses aí pela frente, para mim, já tem que estar na convocação. Concorda ou discorda, Pedro? Concordo, concordo. Você que está aí, que você encaixou da lista, obviamente, né, gente? A gente se obrigou aqui na defesa, principalmente, a colocar mais jogadores de futebol brasileiro para ter uma mesca maior. Mas, mesmo tirando esses três aqui, principalmente, os laterais e o zagueiro, ainda ficariam sete nomes do futebol brasileiro aqui, que a gente colocou porque quis mesmo, né? Então, eu acho que é uma boa. É porque as laterais do Brasil, realmente, são posições bem carentes. Eu espero que o Pedro Lima, o JP Sherman e o Nathanael consigam se desenvolver para serem jogadores de seleção, tá? Mas eu boto muita fé no Ian Couto, eu acho que ele é um jogador com muito potencial, no Wanderson também, né? Sempre gostei muito deles, eu acho que eles podem ir bem. Agora, lateral esquerdo vai ficar mais complicado, tá? Porque os nomes são todos praticamente no mesmo nível. Carlos Augusto, Kai Henrique... É muito complicado. É, então, assim, não tem nenhum fenômeno da lateral. Mas não tem muitos fenômenos de laterais no mundo, assim. No mundo, né? Tem bons jogadores. Enfim, quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários se você gostou, se você desgostou, se você trocaria esse ou aquele, o que você achou legal, o que você não achou, se você achou bom essa mescla de futebol brasileiro e futebol internacional, tá certo? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Faz o cucucô, curta, comente, compartilhe e vai lá na rifinha, tá certo? Sábado, o sorteio garantido pra você. Essa já é garantida, hein? Muito obrigado, todo mundo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo. Tchau!